O xizinho mais insano que você vai ver hoje. Será? Morreu. Eu voltei. Cagão, cagão! Limpa, 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 Deus, limpa. Pode limpar, pode limpar cueca, troca cueca, que tal. Já era. Esse aqui já foi, rapaziada. Hum, que cheirinho, hein? Ninguém joga skin, mano. Já morreu do coração. Que que é isso? Aí, rapaziada, aprendi a fazer a jogadinha do TikTok. Vê aí se vocês curtem. Tá maneiro? Obrigado, galera. Quem você pensa que é, garoto? O Chris Bumster? O C-Bam? Eu acho que não. Você tá fazendo amor com o suco, não é mesmo? Eu já tenho meu veredito. Que Deus me perdoe. Fake Nery! Nossa, eu cansei. Salve, salve, rapaziadinha do meu canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Obrigado por perguntar. Ah, você não perguntou, não? Ah, então vou embora. Tchau, galera. Tem uma parede ali, galera. Não tem como ir embora. Então vou ficar aqui, né? Mais um react insano pra vocês, rapaziada. Esse vídeo que vocês gostam muito, não sei porquê, mano. Na real, nem é só tão bom assim no react. Na real, sou muito bom no react, rapaziada. Bora que bora. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E se inscreve no meu canal secundário. Link na descrição. Bora que bora. Bora, rapaziada. O primeiro vídeo é do Teus, como sempre, né? Vamos ver. Ou, mas sério, pelo menos? Tá bom. Beleza, beleza. 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 Pode, pode, pode. Oxi. Mas não, beleza. Aqui sou eu, papai. Já vai. Vocês são troca. É o Ultra. É o Ultra. Que isso, Ultra? Que isso, Ultra? Que isso, Ultra? Que isso, Ultra? Só mais Ultra. Vem, vem, vem. Mano, o moleque é massa. Ele matou todo mundo aí. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Morde, morde, ptivo. Morde, morde, ptivo. Morde, morde, ptivo. Morde, morde, ptivo. Não. 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 Meu Deus, Ultra. Você fez o mais difícil, cara. Eu vou pra sério. Mano. Mano, ia ser muito insano se ele mata todo mundo, rapaziada. Ele fez o mais difícil, irmão. Eu desse jeito, nada a ver. Bora lá. G6 Gustavo de novo, novamente. O deus do canal. E beleza, morreu. Voltou. Se fosse comigo, não ia dar pra voltar, rapaziada. O meu boneco ia ficar na barra. Ai. Ai, minha costela. Ai, minha costela. Esse aí tomou um bombado. E lei. Nossa, você tá fazendo academia, Gustavo. Vem comigo. Mano, eu aguento muito na rosca. Rosca, rapaziada. Pra quem não sabe, é o exercício de bíceps. Você faz assim, tá? Você está pensando coisa errada aí? Calmou, galera. Calmou. Bora, Gustavão. Ai, cada... Que? Que isso? Nada a ver, nada a ver. Não, 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 não. Isso aqui na Argentina. Oxe, imitei um carro do nada. Não, 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 não. Olha lá, mano. Um soquinho. Não foi forte, mas também foi forte. Não dá pra estender, né? Foi forte, mas não foi forte. Quer dizer, foi no Ford... Nossa, esse aí voou, moleque. Mano, é melhor você jogar de paraquedas. Que tá... Poxa! Esse foi forte. Esse foi forte. Esse aqui, o carinha foi de Chile e Fal... Quer dizer, foi de Block Dash lendário a Chile e Fal, moleque. Olha isso. E ainda saiu na barriguinha no cara, velho. Que isso, Gustavão? E toma. Ai, ma... Ai, 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 ai! Aí doeu. Olha lá, varou bem tranquilo. E já tomou... Nossa, tomou um bombado. Rapaziada, eu tô jogando na live do Gustavo, mano, pra ver se eu fico bom. Mas não tá dando muito certo. Toma! Mas não tá dando muito certo, não, galera. Ai, toma mais um bombadinho. Que isso? O cara é o rei do bomba, moleque. Vai ser mais um bombado? Vamos ver. Vai ser. Sabia? Quando eu vi o cara pulando, eu já senti... E não senti nada, não. Sai fora, João. Humilhei no torneio. 3x1? Vamos ver, teuzinho. Mano, que skin feia da miséria. Que fé, teu. Feia. Ninguém joga skin, mano. Já morreu no coração. Ai. Que que é isso? Minha cadeira foi até embora. Volta aqui, cadeira. Mano, que que é isso, teuzinho, papai? Que que é isso, moleque? Ó. Aqui... Calma, calma. Volta, volta direito. Não dá pra pôr aí em câmera lenta, rapaz. Mas, mano, que é isso? Ó. Saiu, dona. Mano. Oxi. Cagado demais. Ó. Beleza. Beleza. Mano, o que é que vai estornar no laser com o coração, mano? É muito fácil de matar. Não, deixa eu jogar, deixa eu jogar. Menos pro Teus, né? É fácil de matar os outros. Agora o Teus vai tomar bombada. Ai. Ixi. Lá ele. Passa, João. Passa, passa. Eu tô na iluminação, moleque. Vamos, Teus. Vamos, Teus. Pra acabar, moleque. Ó, que edição braba. Ô, Teus. Você é muito bom, mano. Tomou. Ih, morreu. Ah. Mano, que edição boa, cara. Rapaziada, comigo... Pra mim tá com som, tá ligado? Pra vocês. Não sei se eu vou tirar. Vou ver. Se não tiver copyright, eu tiro. Se não tiver, quer dizer... Ah, vocês entenderam, mano. Top 3 Hardest Skill. Que significa... Deixa o like no vídeo, por favor. Obrigado, galera. Calma aí. Vou tirar essa música. Essa música eu tenho certeza que tem copyright, rapaziada. O que é isso? Para. Para, 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 para. Para, 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 para. Isso aqui não existe. Não. Isso aqui não existe, galera. Não existe isso aqui. Mano, eu vou voltar que eu quero entender o que ele fez, mano. Rising. Ó. Fez o NDK e saiu quebrando e pulando. Mano. Ô, isso aqui é surreal, rapaziada. Que é isso, moleque? Poxa, mano. Poxa, bugou. Ih, aqui morreu. Ah, vai fazer o Solete. Mas foi brabo. Foi brabo. Eu perdi um torneio ontem por causa disso, velho. Porque eu não soube fazer o Solete. Já toma logo uma rasteira de cinco pessoas... De quatro pessoas. O do Teus foi melhor. O do Teus é melhor porque tem edição em maneira. Lá vai. Ah, ele de novo. Ah, tá. É porque é replay do vídeo. Achei que ele ia fazer a mesma coisa de novo. O X1 mais insano que você vai ver hoje. Será? Morreu. Eu voltei. Cagão, cagão. Limpa. Limpa. Teus, limpa. Pode limpar. Pode limpar cueca. Troca cueca que tá... Já era. Esse aqui já foi, rapaziada. Hum, que cheirinho, hein? Vamos ver. Agora... Beleza, tá. Beleza. Lebrou ali. Dá bloco? Não deu bloco porque não quis. Agora vai tomar. Agora você vai dar bloco, né, Teus? Por favor. Não deu... Boa, Teus! O cara voltou! Ele voltou. Que isso? Meu amigo! O cara também tá cagado. Não, se juntar os dois é a maior cagada do mundo, do planeta Terra, do In The Shades, In The Nights. Beleza. Esse cara tá cagando demais. Olha. Ah, e você não, né, amigão? Agora tu morreu, Teus. Ah, o cara quebrou pra tu, humilde. Ah! Dois cegos, dois cegos. Dois cegos. Beleza. Toma, soquinho. O cara virou um Blade Blade ali, tranquilo. Olha. Vai. Pulou. Fizinho que vai... Tomou. Agora tu ganhou, né, Teus? Agora... Se tu errar esse bloco agora, acabou, né? Boa, boa. Parabéns. E... X1 insano mesmo, rapaziada. X1 insano. Mito SG. É. Esse cara joga comigo, galera. Então ele é bom. Vai matar o Ruta? Não vai não, né? Vai não. Vai perder pro Ruta. O Ruta é bom. Ai! Toma, Rutrinha. Tomou logo na costela. Beleza. Faz um NDCation ali. Agora vai... Um W6. Um W6. Um W6. Nossa, tu tomou, papai. Pô, não foi assim que eu te ensinei, amigão. Beleza. Eu pedi que foi... Ih, calma. Ih, calma. Ih, calma. Vai perder pro Mito. Ah, não. O Mito vai lançar um Roma ali, bem tranquilo. Ah, é o Mito, né, galera? Dois minutos de vir, não. Vou assistir dois minutos, não. É um filme, é... Oh, dois Roma seguidos. Dois Roma segu... E aí? Três Roma seguidos. Ah, bom. Se ele faz três Roma seguidos, moleque. Eu vou aonde ele mora e dou um bem na boca dele. Mentira. Sai fora, chão. Sai fora, ô. Tá doido, é? Beleza. Ih, calma. Nossa, empurrou com tudo por trás do Calan. E lá... Ai! Tomou, Calan. Calan virando um clipe muito bom. Vai virar clipe, Calanzinho. Vai varar, vai varar, vai varar. E toma outro soco. O que é isso, paizão? Tá, vou ver só um minuto, ô, Mito. Depois, pô, se quiser fazer um filme... Ai, Calan, tomou. Tomou. Ah, mas aí não matou, né? Não matou, mas tomou e deixei de novo. Tá, esse é o último xizu que eu vou ver, Mito. Se tu ganhar, tu é bom. Se tu perder, tu é bom também. Só que perdeu, né? Não é porque isso é bom que tu vai ganhar sempre. E... Ai, Calan. Você foi humilhado. Não foi humilhado. Ele tá vivo ainda. Agora morreu. Agora morreu. Se não morrer... Ah, bom. Por que esse vídeo tem tantas visualizações? Deve ser alguma coisa insana, rapaziada. Dois milhões de likes o vídeo tem, rapaziada. Alguma coisa insana ele fez aqui, mano. Então, por favor, não me decepcione. Ficou preto a tela. Ah, tá. Mentira, eu tô só fingindo. Isso aí é normal, galera. Eu faço todo dia na minha casa. Na minha casa tem uns blocos desses, tá ligado? Eu saio correndo bem pelo cantinho e não morro, tá ligado? Tipo, sabe quando você tá andando na rua e tem a calçada? Aí você fica andando pela calçada? Eu faço isso direto, galera. Todo mundo faz, mano. Por que ele não conseguia? Por que, tipo assim, foi uma coisa impressionante, tá ligado? Eu faço isso. Eu já caí uma vez. Mas pelo menos eu fiz, pô. Ele mesmo, quando ele tentou aqui, alguma vez ele errou. Mais um de top skill, rapaziada. Ouvido desses caras é bom, mano. Lá vai, aí... Ui, morreu. Ah, esse cara é esse cara aqui. Ó, esse cara aqui eu já... Eu preciso falar o que é que ele tá, galera? Não preciso, né? Beleza. Ele só precisa se limpar, mas vocês já sabiam disso. Mano, mas que isso esse... Mano, não sabia não dessas burlas aqui, rapaziada. Mano, eu literalmente nunca vi essas burlas na minha vida, mano. Olha isso, cara. Ele morreu e não morreu ao mesmo tempo. Ele fez um treca que ele pisou em cima do bloco e pisou no bloco e ia quebrar. E lá, zingere, zingere, mano. Ó, wave 105. Ó lá, o raio... Ah, esse aqui eu já vi, esse aqui eu já vi. Esse aqui eu já vi já. Bravo, brabo. Então vou pular que eu já vi, mas é legal. Ó, young low in the shade in the no... Olha aí. Ei, 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 ei. Vai cair certinho em cima do pau. Que isso, cara? É muito... Foi mal, galera. Em cima do bloco. Falei errado. Beleza. Pulou ali. Ah, tá. Replay de novo. Mano, eu não sei quando o Victor tá vindo replay ou não, velho. Mais um do Gustavinho, rapaziada. O... O... O mágico do... E tá voando? Como é que é? E vale voar, galera? Alguém aí já tem esse estambulgaz? Eu ainda não baixei. Alguém pode, por favor, me mandar o link do estambulgaz que voa? Porque esse aqui eu não tenho. Olha o tanto de dash que o cara deu no A, mano. Ó. Pulou aqui, beleza. Um dash, dois dash. Dois dash no A, mano. Não é gente pular duas vezes no A, mano. Isso aqui tá errado, galera. Hack. Meu veredito é fake neri. Gustavo é hack, galera. Tá explicado. Tá explicado porque ele é tão bom. E voltou com a bola. E morreu. Aham. Parabéns, amigão. Você é muito bom. Beleza. Aqui já era, né? Ah, cagão. Só fazer NDK, né? NDK não vai... Olha, NDK com a bola. Que isso, Gustavo. O manjador da bola, moleque. Toma, dá soco. Uh. Cagou. Olha lá. Só NDK enxugou a bola, moleque. Muito brabo. Muito brabo. Eu não sei fazer isso, não, galera. Ô, Gustavo, me ensina aí. Faz um tutorial pra mim, mano. Ih, morreu. Ih, morreu. Ih, pisou na cabecinha. Muito bom. Cagou também. Tá... Ó, pode se limpar que tá cagado também. Beleza, Gustavinho. Dá um bloco no outro ali, ó. O cara morreu e não morreu ao mesmo tempo. Aqui eu já tinha falado. Morreu. Ai, meu Deus, cara. Burro, parece eu. Eu faço isso aqui direto, galera. Rapaziada. Eu se jogo no espinho. Até o Gustavo já viu. Eu na live dele. Eu se jogo no espinho um monte de vezes tentando dar soco bomba. Mas ele nem tentou dar soco. Ele simplesmente pulou lá e deu um break, mano. Já tinha encostado no espinho, mano. Ele viu a alma dele saindo do corpo. Mas tem mais alguma burla além dessa aqui? E não foi uma burla, né? Mas foi um negocinho interessante. Bora, Gustavo. Pra que você deixou essa parte inter... Ah, talvez ele tá falando alguma coisa, só que eu não ouvi, né, rapaziada? Ou talvez não também, né? Beleza, um NDK de... Olha lá, mano. Eu tô falando. Ele tá voando, galera. Ele tá voando, mano. Ó. Ó. Um dash, dois dash, três dash. Três dash, mano. Voou, galera. Voou. Ah, esse aí morreu. Toma. Voador, mano. Moleque é voador, galera. Tá, NDK. Mano. Ai, boa. Que isso, Gustavo? Rapaziada, acabei de pensar numa burla aqui. Será que tem como? Gustavo, eu desafio você a fazer essa burla aqui. Não sei se tem como. Provavelmente não, mas... Tenta, mano. Porque se você fizer, você fala que a burla foi sua, tá ligado? Sabe aqui onde ele tá, rapaziada? Com a bola mesmo, ele faz um rafs, mano. Dá a volta assim, ó. Aí faz um rafs, entendeu? Quem entendeu, entendeu, mano. Só fazer aí, Gustavo. Bora, web. O que que tu vai fazer pra nós? Beleza, voltou ali. Só fazer um mini roma. É roma de dois blocos. Ou seja, é ron. É só o ron. E... Mano, eu tô falando... Todo... Esse vídeo aqui eu já vi. Mas, mano. Todo mundo tem voamento, rapaziada. Eu não tenho voamento, velho. Eu não tem. Eu não instalei esses tambogás. Olha lá. O cara saiu voando. Olha lá. Dando dash onde não existe, velho. Aí pisou na cabeça e voou de novo, cara. Voou de novo. Ele tá usando paraquedas, galera. Ele tá usando paraquedas. Calma, eu já vi esse vídeo. Não sei se eu já vi esse vídeo. Eu lembro daquela cena... Ai, tá. Poxa. Tá. Eu já vi esse vídeo. Não sei se eu já vi esse vídeo, galera. Ai. Tá. Eu já vi esse vídeo, galera. Mas vou ver de novo, né? Quem não viu aí, vai ver agora. Poxa. Esse aqui foi o que eu falei. Que o cara tomou um soco no block dash e parou lá em Chilifal. Trucos insanos em block dash. É que tá em outra língua, né, rapaziada? Beleza. Pisou na cabecinha. Toma. Hector Ruiz. E pisou na cabecinha de novo. Errou. Toma. Outro block... Eita. Outro NEDication. Já emenda no Raps. Boa. E eu tenho que tirar o margem, né? Eu esqueço, galera. Muito bom. Muito bom. É básico, né, rapaziada? Isso aí eu faço de olho fechado. Na real, eu não faço sair nem de olho aberto focado 100%. Eu não consigo. Eu só sei jogar o... Nem o básico, na real, né, rapaziada? Eu sou muito ruim, pra falar a verdade. Brincadeira. Eu sou o melhorzinho que todos apenas. Tá brincando? Isso aqui é tudo piada, rapaziada. Tá bom, amigão? Olha lá, mano. Pra que os caras deixam um negocinho a mais, mano? Ah, fez trucos insanos. Fez o truco? Acabou, mano. Acabou. Fez o truco. Baralho, é? Acabou, já era, mano. Ah, o cara deixa o maior tempão falando. É que eu esqueço que eu tô sem som, né, rapaziada? Eu não tô escutando o que o cara tá falando. Então, provavelmente, ele tá falando alguma coisa ali, completando com um conteúdo maneiro. Que nem eu, pô. Eu faço uma jogada feia? Faço uma jogada feia. Mas depois eu grito, que aí fica legal e engraçado. Bora. Play Épica. Mano, KTX, KTX. Morreu. Cagou. Beleza. Faz um... O cara... O cara deu um soco no ar e conseguiu voltar no dash. Eu tô falando que todo mundo tem um... Tem um estambulagem do voamento. Só eu não tenho, cara. Olha isso. O cara deu um soco no meio do ar, moleque. Deu um soco no meio do ar e voltou no coisa, ó. Toma. Se fosse eu, eu na minha concepção, eu falei o quê? Time, eu vou se matar com um, tá ligado? Eu dou um bombado e vou embora. Rapaziada, eu se mato com um. Agora é com vocês. Minha parte eu fiz. Se cada um matar o seu, nós ganha, tá ligado? Aí meu time perde e eu culpo todo mundo. Eu falo, caramba, isso é muito ruim. Mentira. Aí eu falo, pô, rapaziada, vacilei, mano. Eu devia ter melhorado ali. Se eu tivesse feito outra coisa, eu teria ganhado. Mentira. Eu falo, mano, caramba, velho. Se eu matei o meu, é só tu matar o seu, pô. Cortex no rafis. Ah, Cortex não é rafis, né? O cara é insanamente insano. Bora, rapaziada. Não preciso de bombado pra ganhar. Mas às vezes é legal. Ele vai dar um bombado? Ai, que isso, KTX. KTX do bombado? Eu não sabia disso. E existe, rapaziada, KTX do bombado? Nunca vi. Nunca vi KTX do bombado, moleque. E toma mais outro. Pô, mas esse bombado foi legal, mano. Um bombado que, tipo assim, foi meio que parado, tá ligado? O KTX tá meio parado. O boneco nem pulou tanto, ó. Toma, toma. Que aí? Mano, pareceu uma tacada de sinuca assim, ó. O cara tá parado e o negócio foi molonjão, moleque. Que isso, Rutrinha? Rutrinha, ó. Eu li o nome. Lucão mesmo. Ô, tira, 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 tira daí, mano. Tira daí. Por quê, KTX? Por que você vai botar eu, mano? Por que você vai botar eu? Se você dá uma bombada em mim, o negócio vai ficar doido, viu, KTX? Ultra, vai se ferrar, velho. Ah, não foi o Cortexi me deu bombado. Ah, eu não lembrava disso, mano. Rapaziada, eu vou banir. Eu vou denunciar esse vídeo aqui do KTX. Pô, o cara me deu um bombado, galera. Eu vou denunciar. Vamos ver conteúdo chocante. Por quê? Porque ele me deu um choque no meu sistema. Aí, rapaziada, denunciei. Tô nem aí. Eu denunciei e vou terminar de ver o vídeo. Eu não morri? Ô, eu acho que eu não morri, galera. Alguém consegue ver aí que eu não morri, ó? Deixa eu ver aí. Olha lá na pontinha. Calma, calma, calma. Eu acho que eu não morri, galera. Ele cortou, ó. Deu bombado, né? Ó. Olha minha mãozinha lá. Depois que ele... Ah, não. Eu morri sim. Eu morri sim, galera. Dá pra ver eu caindo lá embaixo aqui, ó. Onde tá meu mouse, ó. Ó. Ué, não vi. Agora eu não vi. Aquela hora eu tinha visto, ó. Eu vou cair em algum lugar aqui, galera. Na real, eu não vi, não. Mas eu morri, galera. Se ele botou no vídeo, é porque eu morri. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aí e se inscrever no canal, hein? Tamo junto, rapaziada.